E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Suomi, é uma edição italiana aí, SR Sport, quem já conhece a marca sabe o que é esse capacete, vou frisar bastante os detalhes dele aqui, gente acho que de todos os capacetes de 10 anos de loja que eu já segurei, esse é o mais leve que existe até hoje, peso fenomenal, realmente vale o preço. Bom, vamos lá, ele tem entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, tem o aerofólio traseiro aqui, né, que dá estabilidade no capacete, ele tem uma bavete, você pode regular o tamanho dela aqui, a forração dele é toda removível, o fecho é micrométrico, micrométrico não, desculpa, é o duplo D, tá? Vou tentar mostrar os detalhes do forro, gente, que é muito interessante, o forro dele é diferente da maioria dos capacetes aí, ele tem mais forro atrás, na parte da nuca, tá? O IPI dele é todo preto, a viseira dele é mais grossa do que o normal, tem um local aqui para você levantar a viseira, o acabamento dele é semi-igual, gente, dificilmente vocês vão achar um capacete que tenha esse tipo de acabamento, e volto no peso, olha que delícia, O link para comprar vai estar na descrição do vídeo, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente vai estar na Paulista 575, loja 213, no segundo andar, Quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-998-067042, beleza? O nosso site é upmoto.com.br, a nossa loja está aberta de segunda a sexta, das 9h às 19h, e no sábado, das 9h às 13h. Qualquer informação que você quiser, pode chamar no WhatsApp ou nas perguntas aí no YouTube, no Instagram, onde você estiver vendo esse vídeo aí, tá bom? Tá aí galera, abraço!